A candidatura de Jair Bolsonaro tomou um tiro de advertência e esse tiro veio pela Procuradoria Geral Eleitoral explicando isso aí, Procuradoria, desculpem, Geral Eleitoral é o Ministério Público no âmbito das eleições. E foi por iniciativa do Vice-Procurador-Geral Paulo Gonê que foi feita essa representação contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. A representação acusa Bolsonaro de mentir sobre urnas eletrônicas e pior ainda, essa representação acusa o presidente de tentar influenciar o eleitorado contra o sistema de votação. A mesma representação pede ao TSE que mande retirar imediatamente do ar vídeos daquela reunião com embaixadores estrangeiros das quais Bolsonaro se pronunciou contra o sistema eleitoral. Pede também o pagamento de multa. A multa é irrisória, é irrisória, pouco dinheiro. A importância dessa representação está no gesto. É o Ministério Público colocando Bolsonaro numa situação delicada se continuar insistindo nos ataques às urnas. Foi naquele deplorável episódio da tal reunião com os embaixadores, foi ali que se detonou um amplo movimento cívico que levou centenas de milhares de pessoas a assinar uma carta em defesa da democracia. Essa carta vai ser lida numa série de manifestações marcadas para esta quinta-feira, 11 de agosto. Além de manifestos de várias outras entidades da sociedade civil. É óbvio o respaldo que também o Ministério Público está dando a essas mobilizações em defesa do respeito às regras do jogo.